Oi gente, hoje é sexta-feira, dia 30, 30, 31 não, hoje é 30 de dezembro e a gente ainda estamos aqui na roça, gente, aqui na chácara de manhã eu ia começar o vlog, mas assim, como a gente ia começar a fazer as coisas, gente, aqui toda na pressa pra aproveitar um sol que amanheceu hoje aqui, gente, aquele solzão que desde segunda-feira que a gente não via, aí assim, a André falou assim, não Marcela, vamos começar logo a ver o que que a gente dá pra construir aqui da base enquanto tá sol, porque gente, agora já são 12h33, aí acabamos de finalizar um pouco do serviço porque já tá formando chuva, então já não adianta mais mexer com massa, né, mexer com cimento aqui na base mas graças a Deus, deu pra fazer, gente, um pedaço até bom, hã? Ah, ligar a torneira? Deu pra fazer, gente, um pedaço de base, da base até bom, mas gente, eu trabalhei tanto de manhã porque pra fazer base, gasta muito cimento, muito mesmo, e é deitado o tijolo aí que piorou mais, gente, a situação, e coloca muita massa e eu tô meia doente, ontem eu tive febre, e assim, hoje eu amanheci mais melhor, mas tô com o meu nariz aquela coisa amargando na garganta, espirrando tanto aí assim, vamos organizar o que tiver de organizar agora aqui é limpar tudo aqui ao redor, ver se a gente traz os tijolos que estão lá ainda olha, André, onde tá pegando água aqui no carrinho muito, né, André? O que que a gente vai fazer? vai deixar lá mesmo? vai arrumar direitinho lá, né? é, e não vamos trazer então, gente, porque é muita coisa mesmo a André tá fazendo ali uma base de concreto pra jogar aqui nos cantos da base, né? porque toda vez que a gente tá fazendo um pedaço de base aí a gente tá jogando é... concreto em cima do... dentro dela, na verdade em cima não, dentro dela aí pra aproveitar o sol também, gente eu coloquei os lençolos que a gente dorme aqui, ó deixa eu mostrar deixa eu mostrar pra vocês como ficar o tempo ah, deixa eu desligar a torneira assim, gente, desliga a torneira desliga a torneira ah, já tô aqui, então vou desligar a gente tá vendo hoje de manhã eu vim desligar aqui, aí já vou mostrar pra vocês logo daqui hoje de manhã eu não dei conta de fazer nada nada, 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 nada a gente tem até os pratos ainda aqui do café da manhã, ó, que eu não lavei não lavei nada porque foi tudo correria com aquela base, né? com a massa aí aqui, ó tem umas roupas que eu coloquei aqui daquele dia, gente que eu lavei as roupas ainda não secaram 100% mas hoje elas já estão secas eu vou só tirar aliás, os lençolos que a gente dorme eu coloquei aqui pra pegar um sol pra não ficar tão frio já que a gente forra eles no chão aí fizemos cuscuz pra comer de manhã, ó aí sobrou esse aqui ainda tomamos café com cuscuz um café reforçado, gente pra poder aguentar o batido de hoje, né? do serviço de hoje aí tá assim, gente tá aquela bagunça mas antes da gente ir embora a gente vai organizar, né? tudo aqui ah, gente, eu não mostrei o tempo como que tá tá vendo? formou chuva mesmo aqui pra esse lado aí já não compensa mais mexer com a base, né? com cimento ali ali, mas olha a base que a gente fez ontem já secou graças a Deus a gente deixou ela dormir coberta com a lona por conta da chuva a gente teve medo de chuva e tudo aí assim, ó tá já com já secou essa parte aqui graças a Deus e o tempo, gente ó, pra esse lado aqui ele tá mais bonito mas é como a André fala dificilmente vem a chuva pra cá que vem daqui geralmente ela vem de lá de trás é quando ela vem pra cá é do outro lado aí assim, ó aqui tá mais ou menos bonitinho, né? assim mas sem nuvens de chuva e aqui olha como tá bonito pra chover, ó olha como tá, gente aí, ó o que deu pra gente fazer hoje foi, gente esse pedaço aqui mais tem um metro de base gente, lá embaixo lá pegou 10 filas de tijolo assim, né? emborcado foram 10 tijolos na parte de baixo é uma base que vai ser muito alta aí a André tá jogando concreto aqui no canto porque ele tá fazendo isso com todo, né? com toda a parte, né? com tudo aí olha, gente como vai ficar largo a nossa cozinha ó eu tinha visto comentário que ia ficar estreito e tudo gente não vai e todos esses tijolos que vocês estão vendo aqui, ó é só da base ainda não começou ainda vai ter aterro ainda vai ter tudo gente mas olha como que ela vai ficar alta muito, muito alta um metro de aterro no caso vai ter é aqui, gente olha vai ser alta André nossa é e essa essa parede aqui, ó gente de cima a gente ainda vai colocar duas filas André de tijolo pra cima, né? essa aqui, ó é, gente a gente ainda vai levantar ali, ó duas filas de tijolos pra cima pra poder arrumar pra poder arrumar o telhado dessa parte ali, ó duas filas duas filas e aqui, ó vai ficar altíssima pra encher isso aqui tudo de barro gente de terra, né? pra poder fazer o aterro de barro é muita coisa por isso que a gente não teve condição de fazer ela muito larga uma cozinha muito larga porque quanto mais larga mais aterro ia pegar aqui do mesmo jeito que tá aqui ele vai fazer só que agora não pode que tá seco também a parede, né? vai calar? é é gente, eu pisar aqui em cima pra ver, ó aonde é? aqui? é, isso aqui é, ó é, ó concreto concreto tá mole ainda tá mole você fica batendo aí mole aí, gente, ó pra quem não tava entendendo, né? aonde, como é que ia ser a casa e tudo agora tá dando pra entender, né? que esse vão aqui todo que a gente tá fazendo é dessa parte ali, ó pra trás ah, tá até marcadinho André deixa eu até mostrar agora e, ó, gente desse pau aqui, ó pra trás vai ser a cozinha e aí, desse pau uns 50 centímetros aqui, ó vai vir um balcão que eu vou fazer que vai vir até aqui um balcão pra me colocar um pendente em cima alguma coisa aí, dessa parte ali, ó desse pau pra trás pra aqui, ó vai vir uma sala que vai vir deixa eu mostrar aqui, gente pra vocês entenderem até lá, né? a sala vem até lá, sim e ali vai ficar um balcão, ó ali e lá pra trás desse pau pra trás vai ficar uma cozinha se a gente tiver aqui a gente vai fazer uma área de serviço com fogão a lenha com mesa com tudo, né? aí praticamente vamos usar mais a área de serviço que tiver lá atrás, né? assim a gente vai fazer tudo isso por isso que não vai ficar pequeno, gente vai ficar aí um tamanho bom aí agora já é quase uma da tarde aí eu vou arrumar gente o almoço e vocês sabem o que vai ser de almoço pra gente hoje? é baião de dois vocês lembram, gente que eu fiz baião de dois é ontem aí a gente almoçou baião de dois e jantamos baião de dois e ainda a gente tem baião de dois aqui pra poder fazer pra gente poder almoçar na verdade eu vou só acender o fogo e esquento ele rapidinho aqui outra coisa que tem também é como é, gente? ah, o machixe e o quiabo também tem eu esquentei ontem não azedou aí tá aqui aí eu vou fritar um ovo dois ovos rapidinho aqui e como mais André ó gente, é impressionante como na roça a gente come tão pouco parece que eu não sei assim, qualquer coisa a gente tá comendo acendemos o fogo gente, deu um trabalhão mas pegou André teve que pipinar esse pau aqui na verdade esse lado de lá ó tirou um monte de filapinha pra poder pegar mas daqui a pouco ele apaga porque o fogo hoje tá horrível aí eu já vou começar já tô arrumando na verdade o nosso almoço eu coloquei aqui o baião de dois pra esquentar ele já tá quase quentinho aí eu vou fazer um ovo ó, tá vendo que ele tá apagando já? eu vou fazer um ovo, gente frito com com as verdurinhas que tem aqui já até cortei elas, ó cortei até aqui nessa tampa da garrafa de café mesmo cortei cebolinha tomate chimichurri coloquei tudo aqui dentro isso aqui eu já vou colocar no ovo cortei assim gente pra facilitar né pra poder ficar mais fácil aqui na fumaça mas vou falar pra vocês uma coisa olhando pra vocês aqui eu acho gente que eu não falei pra vocês que a gente vai embora hoje vamos só organizar aqui terminar de organizar essas coisas dar uma limpadinha na casa pra poder ficar com a casa limpa né pra não deixar a casa tão suja e aí já vamos ligar pra um carro de aplicativo pra vir pegar a gente aqui pra gente ir embora a gente ia de manhã mas gordo e aí assim mas gordo vai cedo aí não deu pra gente ir com ele porque a gente queria aproveitar hoje o dia né a parte da manhã de sol pra poder levantar a base aqui mas não deu pra levantar toda mas graças a Deus deu pelo menos pra levantar um pedaço que já é alguma coisa gente se tratando que todo dia tá tendo chuva então já é uma coisa boa ter feito esse pedaço aí se Deus quiser vai ter tempo de secar um pouquinho pra poder começar a chover eu lembrei gente que eu tinha o tripé aqui agora fui correndo pegar vocês pra colocar aí no tripé aí a André até falou assim o povo já tá cansado de tanto ver essa fumaça e é gente essa fumaça aqui faz parte do nosso dia aqui inteirinho aqui pra fazer comida toda hora a gente for fazer até um café tem essa fumaça vocês vão ter que acostumar ó ah também tem um pedacinho de carne André que eu já deveria colocar aqui no ovo né você pega por favor André tá lá dentro onde é que eu mando você fazer isso assim seu sonso é aham tá aí André nessa partezinha aí onde põe vasilha isso nesse canecão ó não adianta a gente deixar ela aqui final de dia é o mexidão é o mexidão daqui a pouco os cozinheiros também não pra você derrubar igual ontem pra ficar brava pra ficar brava pronto mas põe óleo isso aí tem óleo André tem tem ó lá o papa óleo eu gosto Jesus amado ó esse aqui já esquentou e reclamando no fogo esquentou tudo rápido da fumaça dele ó deixa eu tirar é mesmo André é o machixe tá deixa eu atravessar aqui na frente do pessoal acho que isso aqui também já tá bom deixa só o machixe agora ó passou do ponto já passou do ponto André mesmo deixa eu passar pra cá esses pau daí que é Jesus amado André pode colocar o que sobrar viu todo pra não que você as vezes fica deixando além de você me obrigar a trabalhar você quer obrigar eu comer muito que obriga você a trabalhar o preço é o solto você gostou de quiabo ontem né não deixa um pouquinho pra cima meu ovo temperado esse é ovo temperado é é hum ovo temperado ó gente aqui vamos almoçar até que ficou bonito o prato deixa eu ver se vocês estão vendo isso agora estão ó vamos almoçar gente estejam todos servidos ao nosso almoço já é um e pouco mesmo nossa senhora depois para fora vai vai nossa senhora está expulso daqui de casa depois você volta tá ai vilaria ó gente já almoçamos esvaziamos todas as panelas já agora eu vou lavar embora gente tem muito prato sujo até começar a lavar os pratos deixa eu explicar uma coisa para vocês eu até vi um comentário de ontem que na verdade eu já vi vários também que tinha assim falando assim tanto terreno e faz uns cômodos tão pequenos desse podendo construir fazer cômodos grande né uns cômodos muito grandes o problema daqui também gente dessas chacras todas essas chacras aqui é que assim ela é de descida de ladeira quando a gente vai construir a gente não só pensa não só nos tijolos que vão ser levantado não também vem gente a base a base é muito muito alta gasta muito caminhão de terra para fazer o aterro nesse cômodo aqui que a gente está fazendo que não é um cômodo muito largo nem nada disso a André está falando que acha que vem o vai dar o que André os dois caminhões né já faz né um caminhão e fogo um caminhão e fogo é isso a gente para a gente economizar vamos ter que pagar um caminhão e você sabe quanto que fica gente um caminhão de areia 400 reais e é qual caminhão André? é um caçamba um caçamba é André disse um caminhão caçamba de umas 8 toneladas pega mais ou menos nele e é 400 reais gente somente a terra para colocar aqui nesse cômodo que eu já vi até comentário e tudo que é pequeno e tudo mas imagina se fosse num cômodo grandão com um quarto enorme com um monte de coisa e esse caminhão ainda não vai ser suficiente a gente ainda vai pegar uma sobra que sobrou da fossa ainda vamos arrumar uns lugares por aqui para ir tirando para completar aqui porque senão seria muito mais então só com aterro gente é 400 reais aí pode ter terra grande o terreno ser grande e tudo mas gente com um aterro desse ninguém aqui nessa chácara está fazendo casa grande todo mundo gente está fazendo é coisa pequena mesmo assim porque não dá não tem como fazer grande eu até respondi né esse comentário falei assim a terra é grande o terreno é grande mas o dinheiro para construir no terreno grande é pouco aí dá para fazer pouca coisa mas é um pouco a coisa que para mim é muita coisa é muito mais do que eu imaginei que fosse conseguir agora gente vamos lavar esses pratinhos antes que comece a chover porque a chuva já está vindo ali pratinho nada gente olha o tanto tudo Tem tijolo espalhado por todo lado, né? Não, esse tijolo é um pato carinho. Que boa. Tijolo espalhado. Terminamos, gente, já de guardar as coisas. Essas panelas vão ficarem aqui mesmo. Eu só lavei o cuscuzeiro essa parte aqui. Essa daqui eu deixei pra lavar depois. Quando a gente vim, apagamos o fogo também. Aí eu tirei tudo que tava aqui de comida, né? Essas coisas que estavam aqui de comida, tirei tudo. Tirei até a toalhinha que tava forrada na mesa que tá suja. Que eu vou levar lá pra casa pra lavar. Não ficou, gente, mais nada sujo aqui. O André tirou as roupas que tava aqui. Eu acho que eu ainda vou ter que guardar. Porque eu acho que o André não deve ter guardado, não. Ele só colocou as roupas que você tirou, né? E você lavou? Peraí, até o telefone bugou com você mentindo. Não, e você lavou? Não, gente. Pra reclamar... Aí ele falou alto. Pra reclamar... Pra reclamar... Deu pra vocês escutarem a voz dele de boa, né? Foi no impulso, né? Não, porque... Nossa. Agora, gente, eu já vou ligar pro carro do aplicativo. O carro do aplicativo deve levar mais ou menos uns 30 minutos pra chegar aqui. Não sei, vai depender da corrida que ele estiver fazendo. Enquanto ele veio, eu vou tomar um banho, né? É porque se eu estiver muito culpado, aí já perda ele um de outro, né? É, pra vir, né? É, pra não perder. Agora são, agora que horas, André? 2h07. 2h07, gente. Agora são, então... É horário de Brasília. É horário de Brasília, horário de Unaí. De Brasília. De Brasília. Aí, agora, eu já vou tomar um banho, gente. Mas, André, eu já vou ligar por causa do aplicativo, porque aí eu tomo banho rapidinho. E dá tempo da gente não perder muito tempo aqui, né? Já ir embora. Desculpa dela que ela tomou um banho rapidinho, é por causa... Ah... Tá inventando desculpas. Nossa senhora. Ele não queria ir, não, gente. Eu não vou, não. Ele não queria ir. E a conversa dele, eu não vou, não. Eu disse a ele, aqui não tem mistura, mas já acabou quase, não tem nada disso. E ele não queria ir. Eu falei, você vai passar ano novo em casa. E ele falou assim, não, eu vou passar ano novo aqui com arranje. Com a caminhonete, gente, passar aqui. Eu falei, mas não vai mesmo, vai passar em casa. E vai cortar esse cabelo também, ó, que tá grande. E o seu? Olha o tamanho do seu. Oxi! Olha como ela tá grande, gente. Olhando assim daqui já, né? E olha depois que tiver terminado, já aquela parte de lá, né? Da parede. E tudo, ó. Como ela vai ficar grandona. E bonitinha. Imagina quando isso aqui tiver toda rebocada, toda bonitinha. Porque o reboco, né? Deixa a casa bem mais bonitinha. E aquela parte ali, onde vocês estão vendo aquela viga lá de ferro, ainda vai ser colocado tijolo ali também, né? Pra altear ela naquela altura ali. Minha lavanderia de lavar prato. Coisa mais chique. Ela tá compridona, gente, olha. Tá um charmezinho. Vamos, é, nossa bolsa. Que a gente leva isso aqui. É umas roupas que tem suja, outras roupas que tá limpa. Essa daqui não deu pra me lavar. Você lavar? Você lava a roupa aonde, André? Jesus, ele tá com a culpa. Porque você viu lavando. Onde é que você lava a roupa? Lá no banheiro? Gente do céu. Ele já tá pronto. Eu vi um comentário me perguntando sobre a sandália de André. Cadê sua sandália, André? O cachorro comeu. Foi o cachorrinho. É, gente, comeu a sandália dele. Perguntaram. Marcelo, eu vi André descalço no comentário. É por conta disso, gente. Ah, tá. Eu menti. A verdade é essa aqui. A exploração que é desse jeito. Não sobra nem pra comprar uma sandália pra mim. Trabalhar assim, sendo explorado, né? Nossa senhora. Então a verdade é essa segunda opção aí. É, aí, ó. Eu tô sentado e ainda tô segurando a garrafa. Porque não pode ficar com as mãos livres, né? É, porque você não quer que eu deixe ela aqui em cima. Posso deixar ela aqui em cima? Aí, gente, tamo aqui com essa sacola. Essa outra aqui, ó, gente, com garrafa de água pra gente poder levar pra trazer cheia. É vazia. Vamos levar essa garrafinha pequena aqui pra deixar ela em casa e trazer a outra grande que a gente toma mais café aqui do que os meninos. Os meninos quase não tomam café. Pouco, gente, vocês vão acreditar que André é explorado mesmo. Tem que chamar conselho tutelar. Tem que chamar conselho tutelar? É. E se é criança? Não interessa André não, sério. Aí, gente, ó, também já tomei banho. A única roupa, gente, que eu tinha limpa pra voltar pra casa hoje era essa blusa preta e essa calça preta também. Por sorte, eu tinha essa roupa. Porque se eu não tivesse, eu tinha que ir suja. Porque as minhas roupas, gente, tá tudo suja. Mas suja mesmo de parecer que eu tinha rolado aqui dentro do chão. Porque, gente, eu não gravei muito essa trabalhada não aqui que teve. Aqui não, mas foi, gente, muito trabalhoso. Quem mexe com construção, com essas coisas, sabe o tão trabalhoso que é base, né? Fazer o cimento pra base. É um dia só pra marcar, né? Só pra marcar, né? É. Então, e a gente fez isso, ó, e marca e faz. Não, e aqui, gente, também tem uma coisa, né? Não só tá sendo feita a massa de cimento. Tá sendo feita a massa de cimento e de concreto também. Aí é que tá sendo pior, mais trabalhoso ainda. E com essa lama, que é pisando os trens, atolando. Mas tá dando certo. O que importa é isso, gente, que tá dando certo. Aí eu vou finalizar, gente, já esse vlog com vocês por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, gente, do vídeo. É assim, cês tá vendo, gente, como tá ficando a casinha já. Tá ficando um sonho, gente. Olha lá, que coisa mais linda. Tá ficando assim. Hã? Tá olhando pra mim lá? Eu tô me vendo. Não, cê tá te vendo? Mas eu não tô, não, uai, falando de você, não. Tô falando da nossa casinha, uai. Tá ficando, gente, um sonho. Eu nunca imaginei em toda a minha vida que assim que eu fosse, né? A gente vai virar o ano, né? 2023 já. Já podemos dizer com a casa própria, André. Não já podemos dizer isso? Com a minha casa própria. Sim, já podemos dizer isso, gente. Que vamos virar 2023 com a nossa casa própria quase pronta, gente. É isso, né? Foi expulso do lado do apartamento, já tem pra onde vir, assim. Eu vi até um comentário me perguntando sobre os meninos. Se vão começar a estudar já aqui esse ano. Gente, eu não sei ainda. Porque vai depender muito da chuva. Como tá chovendo muito... Um projeto que isso aí ia ficar pronto semana, né? Hã? Nosso projeto aqui ia ficar pronto semana. Era. Só ia pôr o telhado. Isso. Mas a chuva... A chuva tá bom. Tá bom, não. A chuva não tá atrapalhando. É, sim. É, sério? É, mas porque aí... É, isso mesmo. E assim, gente, em momento nenhum a chuva tá atrapalhando, né? Que a chuva é uma bênção. Só tá adiando nossa construção mais pra frente um pouquinho. Mas... Ó, já tá começando a pingar. Tá começando a chover agora. Tá. Ó lá, já tá vindo a chuva. Mas assim, gente... Eu não sei ainda, né? Menino... Se em fevereiro, que é quando começam as aulas... Hã? Não, aqui não tá malhando ainda, não. Se em fevereiro, que é quando a gente... Quando começar as aulas... Se assim, os meninos, né? A gente já vai tá morando aqui. Se a gente não tiver, eles vão começar na cidade e depois passa pra cá. Mas os nossos planos é mudar pra cá nos próximos três meses, no máximo assim, a gente mudar pra cá, se Deus quiser. Então, é isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Se esqueceram do like, gente, curtam o vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscrevam também. E ative o sininho de notificações. É, pra vocês ficarem sempre atentos, né? E receber as notificações sempre que a gente postar vídeo. Então, é isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. E já tá chovendo, gente. Mas, graças a Deus, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que deu um tempinho na nossa base. Dá uma secada, né? Secar um pouco. E deu um tempinho na parte da manhã pra gente construir também. Porque, assim, se não tivesse dado esse tempo de manhã, a gente não ia conseguir fazer nada, gente. Olha o tanto que já fizemos ali. Graças a Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, né? Não esquece do like, né? Do like, não esquece. Isso pra ramar.